Adriano Vunga denuncia a morte pela polícia de perto de três dezenas de pessoas na província de Nampula, norte de Moçambique. Eu estava na micopa ontem, moraram 27 pessoas com balas da polícia. As mortes foram consequência de manifestações pacíficas lideradas pela Renamo, o principal partido da oposição que contesta os resultados das recentes eleições autárquicas. Por isso, Adriano Vunga, que é o presidente da rede de defensores dos direitos humanos, ameaça levar o Estado moçambicano à barra dos tribunais. Porque nós queremos levar o Estado aos tribunais pelos cidadãos que moraram lá. É filho de quem que tem que morrer? Para outros que caem no poder. A denúncia é feita à margem da semana dos defensores dos direitos humanos que têm lugar nesta quarta-feira na capital moçambicana de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.